Gente, estou aqui fazendo a minha unha e resolvi fazer com vocês. Ó, eu vou pegar um pouquinho aqui, porque o que eu estou fazendo, eu vou fazer uma encapsulada pra mostrar pra vocês. Pode passar, na verdade, top coat, tá? Pra grudar as pedrinhas, mas eu, opa, vou usar esse daqui, tá? Vou passar em toda a unha pra poder fazer uma basezinha aqui. Vou separar a pedrinha aqui pra colocar, tá? Vou usar pra fazer a encapsulada. Pedrinhas que eu vou usar é essa daqui, tá? Aí eu vou quebrar algumas pra ficar menorzinha. Agora, gente, com o pincel eu venho colocando as madriperolas. Ó, essa unha já tá pronta. E agora eu vou colocar aqui, ó. Vou vendo aqui como que eu fiz. Aqui, gente, peraí, deixa eu pegar o que eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Essa conchinha aqui. Deixa eu colocar ela aqui, deixa eu ver como que tá do outro lado. Aqui nesses aqui, gente, sempre vem esses pedacinhos. Daí que eu pego o pincelzinho. E vou colocando aqui, ó, entre esses vãozinhos, sabe? Aí agora, gente, eu venho... Ó, olha que lindo esse aqui, muito perfeito. No final do vídeo eu mostro pra vocês os que eu tenho. Aí agora eu vou pegar o gel. Esse aqui é um esmalte em gel que eu tenho, da X&D. E ele é simplesmente maravilhoso. E eu vou pegar, vou colocar aqui na minha mão, gente. Desculpa aí. Ó, olha que lindo. E aí eu vou pegar aqui com o meu pincelzinho e vou passando nessa unha, olha aqui. Vou colocando... Em alguns pontos. Ó, gente, passei tudinho. Agora eu vou colocar aqui na cabine para secar. Aí agora, pra cobrir, gente, eu vou usar esse daqui da X&D, tá? E eu vou pegar aqui, ele é o transparente. Eu só uso ele pra fazer as encapsuladas, tá? Vou pegar um pouco aqui que eu sei que vai cobrir toda a unha, porque... Como é transparente, ó, não tanto, menos um pouquinho. Aí eu tenho uma dificuldade de enxergar se cobriu. Então eu já pego uma quantidade boa, ó. E esse já é maravilhoso. Eu uso ele pra fazer misturinha do branco, gente, é maravilhoso. Então eu vou passar aqui, peraí, tá? Gente, passei o gel, ó. Bem passadinho. Agora eu vou colocar na cabine de novo, pra secar o gel. Pronto, eu vou fazer o lixamento, fazer o acabamento, que eu ainda vou passar um brilho aqui. E vou fazer uns detalhes nessa unha aqui, daí eu volto pra finalizar com vocês. Deixa eu mostrar pra vocês, não vou esquecer, ó. Eu tenho esses daqui, ó. São lindos, perfeitos, gente. Madre pérola, ó. E tenho o verdinho e o rosinho ali, ó. Eu paguei esse daqui, eu paguei 18 reais e custava R$29,90. Ó, veio todos esses. E o rosa, o verde. Eu só usei o rosa e esse aqui e hoje esse. O roxo eu ainda acho que nem usei. E é isso. Agora eu vou fazer o acabamento da minha unha. Agora aqui eu vou passar o prep, pra tirar a goma. E vou fazer o lixamento, gente, dessa unha aqui. E acertar os... Como que fala? O modelinho. Gente, finalizei a minha unha. Olha só como que ficou. Lembrando que eu não sou uma profissional. Eu mesmo que tô fazendo as minhas unhas. Estou aprendendo aí. Cada modelo que eu vejo, eu quero fazer. Então, estou aprendendo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e até o próximo vídeo. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.